Nosso muito bom dia a todos nossos queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs Estamos com vocês novamente ao vivo em mais uma live Mais um programa Amanhecer com Esperança Isso mesmo, depois de uma semana de uma rápida pausa Também trabalho envolvendo um congresso e uns dias para descanso Nós estamos de volta com vocês ao vivo nesta manhã de segunda-feira Hoje dia 22 de fevereiro de 2021 22 de fevereiro de 2021, estamos ao vivo Amanhecer com Esperança, começando mais uma semana, segunda-feira Confiando no Senhor, depositando nossa fé, nossa esperança nele É uma alegria ter você conosco, nos assistindo nesta manhã Temperatura agora na casa dos 23 graus Tempo firme, seco aí de sol, brilhando Um belo dia que o Senhor nos proporciona Um belo dia que o Senhor nos concede Em mais esta semana que começa Que o Senhor te abençoe Um abraço a você que nos assiste Nos acompanha em casa Nos acompanha no trabalho Você que está nos dando uma carona Você que está tomando teu café da manhã Você que está se deslocando para o trabalho Que está aí, quem sabe, no trânsito, no ônibus Na parada de ônibus, no trem, no Uber Ou a pé mesmo Que o Senhor te abençoe grandemente nesta manhã Deus te fortaleça com a graça, com o amor e com o poder dEle Temperatura, já falei, na casa dos 23 graus Temperatura que deve se elevar aí na casa dos 30 E é um dia de verão, né queridos? Que Deus abençoe Que alegria ter você conosco nesta manhã Que alegria podermos estar juntos Seguindo aqui com vocês nas nossas lives Confiando em Deus Uma semana diferente, né? Uma semana que a bandeira preta Atingiu alguns municípios Algumas regiões E todos estão orando Por tudo, né? Pela questão da saúde, da pandemia Pela questão econômica, enfim Educação, aí as aulas Estavam previstas para iniciarem hoje, enfim E tudo está numa condição diferente nesta semana Estamos orando, aguardando também mais notícias E decretos municipais, enfim E orando por tudo, né queridos? Sempre orando por tudo Sempre entregando tudo a Deus E orando por tudo, tá certo? Maravilha, né? Benção de Deus Não esqueça então nesta manhã De deixar aqui teu comentário Deixar o teu pedido de oração E também compartilhar a nossa live Compartilhe para que mais pessoas Alcancem Sejam alcançadas pelo Evangelho Nosso tema de hoje é Alegria verdadeira Eu quero falar hoje Sobre a alegria verdadeira Todas as manhãs nós abordamos um tema prático E embasado na palavra de Deus Eu quero falar hoje sobre a alegria verdadeira Para que você comece a semana feliz Para que você comece a semana alegre, abençoado e feliz Tá bom? Alegria verdadeira De onde vem essa alegria Como nós desfrutamos, recebemos, vivemos nesta alegria verdadeira Então eu quero falar sobre isso nesta manhã Todas as manhãs nós abordamos um tema diferente Aqui tem uma prática, vivo na palavra e oramos Então por isso é importante você deixar teu comentário Deixar teu pedido de oração Daqui a pouco nós vamos estar orando por você E abençoando a tua vida, tá bom? Quero também incentivar você a se inscrever no nosso canal no YouTube Encontros de Fé Canoas E também quero incentivar você a estar curtindo nossa página no Facebook Encontros de Fé Canoas Vai nosso abraço também aos patrocinadores da live Patrocinadores do programa que estão conosco todas as manhãs Auto Center Oliveira Duas lojas Uma loja na cidade de Sapucaia do Sul Na João Pereira de Vargas E outra loja na cidade de Canoas Na BR-116 Ali próximo à rodoviária Ao lado do posto de gasolina Tá bom? Auto Center Oliveira Também estamos com o apoio De TL, entulho e locações É isso mesmo Na cidade de Canoas Locações de contêineres para remoção de entulho Também máquinas e equipamentos TL, entulho e locações Estão conosco nesta manhã Também estão conosco nesta manhã Nossos irmãos que nos apoiam Da Nosso Sabor Refeições Empresariais Nosso Sabor Refeições Empresariais Estão conosco também Nesta manhã Comida transportada Administração de refeitórios e muito mais Acesse o site Ou ligue aí para o telefone Que está aparecendo na sua tela Tá certo? E também Conosco nesta manhã Todos aqueles que estão nos acompanhando Eu quero deixar A nossa conta bancária Para aqueles que quiserem Contribuir, somar conosco Ofertar com esta obra Com este trabalho Tá certo? Então está aí Benção de Deus Nosso tema de hoje é Alegria Verdadeira Vamos falar sobre Alegria Verdadeira Nesta manhã Agora são 7 horas e 5 minutos 7 e 5 Bom dia, gente Bom dia Estava com saudade de vocês Saudade de estarmos aqui Todas as manhãs Semana passada Nós tivemos nosso congresso Então estávamos mais aí Focados no congresso E orando e ouvindo Deus Sobre o congresso Depois a gente Pela bondade de Deus Pôde dar uma paradinha rápida Uma descansadinha com a família Que também é importante Mas estamos de volta Nosso compromisso com vocês Ele continua Ele permanece Todas as manhãs às 7 Com a nossa live Com a nossa oração Nosso momento de comunhão Juntos aqui Recebendo o Senhor Bom, o pessoal segue participando O pessoal participa conosco Deixe tua mensagem Deixe aqui a tua participação Quero ler as mensagens aqui Que estão chegando Vamos lá Olha só Meu bom dia para Cláudia Antunes Bom dia, Cláudia Deus te abençoe Bom dia, Isabel Cravo Bom dia, Maria Jurema Bom dia, Fátima Sobreiro Godói Bom dia, quem mais aqui? Gladys Machado Tubino Valeu, Gladys Dorilda Moreira Bom dia, Dorilda Felipe Menk Felipe Agirza Lá de Carlos Barbosa Bom dia Jair Carpes Bom dia, Jair Meu amigo Isabel Cravo Dando boas-vindas para nós aqui Muito obrigado Quem mais aqui? Ítala Lima Deus te abençoe, Ítala Paulo Correia Mota Paz do Senhor Meu amigo Paulo Abração aí Deus te abençoe Sandra Mara A Cláudia Antunes Que benção acordar e ter Esta benção, esta live Para nós Amém Priscila Castro Bom dia, Pastor Demian Deus no comando Amém, Priscila Deus no comando de tudo, né? Meu amigo Adelcio Ostrasch Bom dia Guilmar Bresciani Bom dia Maravilha termos novamente as lives Isso aí A gente segue com vocês aqui Um abraço para o meu amigo Antônio Inês Boscardinho Bom dia, Inês João Santos Grande João Ele diz O congresso foi um verdadeiro sopro do Espírito Amém E Deus vai continuar se derramando Com certeza, né? Adriana Dias Oração pelo irmão Que está com Covid por mim Estou muito resfriado Vamos orar Vamos orar Vamos orar Cláudia Antunes Estávamos com saudades Obrigado, Cláudia Rejane Lessa Bom dia, Pastor Boa semana para nós Guilmar Bresciani Obrigado Deus é o Pastor Amém Keila Neves Bom dia, querido Pastor E queridos irmãos Bom dia, querida Keila também Irmã amada Obrigado pelo carinho de vocês Vamos lá Oração pela família A Gladys pede Jéssica e Carlos Também conosco nesta semana Bom dia Aracy Lourdes Bom dia Fátima Rocha Bom dia Áurea Carrion Pede oração por Christian Entrevista de emprego Agora pela manhã Pela saúde da família Todos precisam Amém Rodolfo Alves Bom dia Rodolfo Graça Simon Bom dia Quem mais Quem mais aqui A Jéssica Que Deus venha nos abençoar Nesse início de semana Amém Jéssica Gilmar Guterres Bom dia Gilmar Lisiane Acosta Orações Que seja uma semana de vitórias Com certeza será Lisiane Com certeza será Ralei Nayara Marco Aurélio Dos Santos Meu amigo Marco Aurélio Deus te abençoe Alcimar Silva Ela diz assim Apesar do congresso Ser uma bênção Esse amanhecer Com esperança Nos edifica Amém irmã Que bênção Por isso estamos aqui Rogéria Xavier Bom dia Rogéria Priscila Berneira Bom dia Italalima Diz que também é muito bom Começar o dia Ouvindo a palavra Amém O pessoal já está começando A colocar aqui os textos E as mensagens Sobre alegria Nosso tema de hoje é Alegria verdadeira Como ter alegria verdadeira Fátima Sobreiro Godói Alegria do Senhor A nossa força Rose Voit A paz de Cristo Rose Rafael Machado Alisson Mazuin Abraço Alisson Helena Rodrigues Deus te abençoe Margarete Pires Helena Tereza Né É Esther da Costa Que legal Pessoal participando Lucilda Halbert Bom dia Lucilda David Jacobi Bom dia Lucena Nogueira Bom dia Bom muita gente entrando Se conectando Que maravilha Que bom ter vocês De novo conosco Aqui nesta manhã Nosso tema de hoje é Alegria verdadeira Deus com certeza Deseja Profundamente Que sejamos felizes Deus quer a tua felicidade Talvez no meio de uma luta Alguém até Numa situação Até às vezes de conflito Pode até pensar Cogitar Que Deus não quer Sua felicidade Mas ele quer sim Ele quer sim Ele quer sim A nossa felicidade Ele quer que sejamos Alegres Felizes Nele Inclusive Né O texto de hoje Um dos textos Nós vamos ler Quatro textos Um dos textos Filipenses Quatro 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 Alegraivos Sempre no Senhor Outra vez digo Alegraivos Paulo diz Sejam felizes E que a alegria de vocês Venha do Senhor Como assim Alegria do Senhor Pelo fato de termos O Senhor conosco Ao nosso lado Em todas as situações Termos as promessas De Deus Termos A presença De Deus Em nós Nos proporcionando Essa alegria Realmente nós temos Que desfrutar Dessa alegria E não deixar Que nada Roube Essa alegria Uma das coisas Que o diabo Muitas vezes Ele investe É para roubar Essa alegria Essa alegria Que nós temos Ela é preciosa Ela é Um privilégio Ela é maravilhosa Essa alegria Que vem de Deus A alegria verdadeira Porque Nós temos Que ter um cuidado Porque Muitas pessoas Ainda Vivem Depositando Sua esperança De felicidade Nas coisas Deste mundo E a alegria Que as coisas Deste mundo Proporciona É uma alegria Digamos assim Passageira É uma alegria Muitas vezes Que dura pouco tempo Mas a alegria Que Deus tem Para nós É uma alegria Permanente Uma alegria Que se renova Sempre em nossas vidas Que é Pela Presença de Deus Em nossa vida Pelas promessas Por Deus Estar cuidando de nós Por Deus Estar nos abençoando Por exemplo Em Romanos Capítulo 14 Versículo 17 Romanos 14 17 Diz que O reino de Deus Não é comida Nem bebida Mas justiça Paz Paz E alegria No Espírito Santo Veja bem O reino de Deus Não consiste em coisas materiais Mas justiça Paz E alegria No Espírito Santo Essa alegria No Espírito Santo É alegria Indizível Incomparável Gerada no interior Gerada no interior De quem Crê E de quem É cheio Do Espírito Santo Então Esse tema Do Espírito Santo Que nós abordamos No Congresso É importantíssimo Importantíssimo Porque realmente Nós precisamos Do Espírito Em nossa vida Para que tenhamos Essa alegria Para que tenhamos Força Para que tenhamos Sabedoria Para que tenhamos Graça Para enfrentar O dia a dia Enfrentar As situações As lutas Que vêm Jesus disse No mundo Vocês vão passar Por aflições Mas tenham bom ânimo Eu venci o mundo Então Tenham bom ânimo O que é ter bom ânimo? Se alegrem Se alegrem Tenham alegria Tenham bom ânimo Tenham esperança Sejam confiantes Sejam confiantes Eu venci o mundo Então Jesus Enfrentou aflições Jesus venceu o mundo E ele E ele nos ajuda A vencer também Então Deus está conosco Deus está ao nosso lado Está conosco Pela sua palavra Pela sua presença Habitando em nós Alegria No Espírito Santo Alegria Que o Espírito Santo Gera no interior Daquele que crê Daquele que Vive na presença De Deus Então essa alegria Só recebe Quem é filho e filha De Deus Você que é filho E filha de Deus Meu irmão e minha irmã Você é um privilegiado Quem não tem Jesus Quem não tem o Espírito De Deus Vive neste mundo Nos altos e baixos Nas alegrias Que Que o mundo proporciona Que são passageiras Que não duram muito tempo Né Mas a alegria Que Deus Dá pra quem crê nele É uma alegria Que Que é permanente É o tempo todo Ela Ela completa o ser humano Ela é suficiente Ela é suficiente No mundo As pessoas que vivem sem Deus Elas cada vez Elas cada vez precisam De mais coisas Mais realizações Pra se sentirem Satisfeitas Alegres Plenas E nós não Nós temos o mais importante Tem um outro texto Que me chama atenção Que é João 16,24 Eu quero abrir aqui João 16,24 Que diz assim João 16,24 Até agora Nada tem despedido Em meu nome Pedi e recebereis Para que a vossa alegria Seja completa Olha que interessante O que Jesus coloca aqui Até agora Nada tem despedido Em meu nome Bom Os discípulos andavam com Jesus Eles iam pedir o que Se Jesus estava com eles Ali Suprindo tudo Mas ele diz Pedi e recebereis Para que a vossa alegria Seja completa A alegria Seja completa Vamos lá Nós podemos Nós podemos Sim Receber bênçãos de Deus Aqui na terra Para De certa forma Completar essa alegria Completar essa alegria Mas Completar Veja bem Uma alegria Que nós já temos Pelo Espírito Santo Então Eles já tinham uma alegria Pela presença de Jesus Com eles Eles já estavam felizes Por Jesus estar com eles E eles Tendo cuidado de Jesus Na vida deles Aí Jesus diz para eles Olha Vocês não têm pedido nada Peçam Porque vocês vão receber E a alegria de vocês Vai ser Completada Então Eu posso dizer Por mim Por exemplo Que Desde que eu me converti A minha alegria Foi o Senhor Mas algumas coisas Deus Foi me abençoando Que completaram Essa alegria Uma delas Uma das bênçãos Foram nossas filhas Foi nossas filhas Minha esposa e eu Não éramos Infelizes Antes de termos Nossas filhas Nós éramos felizes Como casal E com Cristo Éramos felizes Com Cristo Nós já desfrutávamos Dessa alegria verdadeira Que vem de Cristo Nós não éramos Derrotados Abatidos Tristes Não Nós tínhamos Nós tínhamos Um desejo De termos Nossas filhas E quando elas vieram Essa alegria Se completou Então Sim A principal fonte De alegria É a presença É a fé É a confiança É termos o Senhor Conosco É sabermos Que não estamos Sozinhos O Senhor está Sempre conosco Não nos abandona Termos as promessas E termos a presença Do Espírito Santo Essa fonte geradora De alegria De força De ânimo De paz Sabedoria Dentro de nós Agora Nós podemos sim Tendo essa alegria Principal Essa verdadeira Podemos sim Orar Buscar a Deus Pedir a Deus Na área financeira Na área material Na área da família Na área da saúde Podemos sim Pedir a Deus Bênçãos Para que essa alegria Seja completada Pedir e recebereis Para que a vossa alegria Seja completa Ou seja Não é isso A nossa alegria Não são as coisas materiais Mas sim Deus quer nos dar vitória Aqui nessa terra Deus quer nos ajudar A vencer as lutas Como diz aqui Para que a nossa alegria Seja completa Então O desejo de Deus É que a nossa alegria Seja plena Seja total Seja 100% Deus realmente quer Nos fazer felizes Deus quer a tua felicidade Acredite nisso Nesta manhã Eu preciso dizer isso Para você Nesta manhã Deus quer sim A nossa felicidade Deus quer a tua felicidade Acredite nisso Deus quer a tua felicidade Tá bom E também Um outro texto Que é o de Neemias 8.10 Que foi citado aqui Por uma irmã A alegria do Senhor É a nossa força Deus nos quer felizes E alegres Porque uma pessoa alegre É forte Uma pessoa alegre No Senhor Tem a fé Tem a confiança Tem a ousadia Tem a força Que vem de Deus Para seguir em frente Para seguir Enfrentar as lutas Enfrentar os desafios E vencer E vencer Amém? Então A alegria do Senhor A alegria Que vem do Senhor Das promessas de Deus De sabermos que Deus Cuida de nós Que Deus está conosco Queridos Que Deus nos guarda Que Deus nos supre Que Deus nos atende Que Deus nos ama Olha Deus te ama Te alegra Porque Deus te ama Te alegra Porque Deus enviou O Filho dele Por ti Por amor a ti Por amor a mim Mesmo sem que nós Tivéssemos nenhum merecimento Deus enviou por amor Seu Filho Para morrer por nós Na cruz Pelos nossos pecados Pagar a nossa dívida Para poder nos ter Nos braços dele de novo E cuidar de nós Então Eu deixo essa palavra Para você nesta manhã Deus te ama Te alegra nisso Deus se porta contigo Deus quer cuidar de ti Deus tem planos Para você Deus quer o melhor Para você E Deus nos ama Deus nos ama Deus te ama Então não te preocupa Com nada Entrega todas As tuas preocupações Para Deus Teus desafios E te alegra nele E peça a ele Aquilo que você precisa Porque ele quer te atender Para que a tua alegria Seja completada Amém A alegria do Senhor É É a nossa Força A alegria do Senhor É a nossa força Uma pessoa triste É fraca Você nunca vai ver Uma pessoa triste E forte Ao mesmo tempo Uma pessoa triste É uma pessoa Desanimada Não se levanta Não luta Não avança Uma pessoa triste Não tem fé Não tem esperança Né Então Deus realmente Deus realmente quer Nos conduzir Numa verdadeira felicidade Uma verdadeira alegria Amém Você vai ver na Bíblia Tantas vezes a expressão Bem-aventurados Salmo 1 Bem-aventurado O homem Que não anda no conselho Dos maus Mas Medita na palavra do Senhor Dia e noite Bem-aventurado Bem-aventurado Nós vamos ver Nas bem-aventuranças Mateus capítulo 5 Bem-aventurados Os humildes de espírito Bem-aventurados Os pacificadores Enfim Bem-aventurados Bem-aventurados Você vai ver tantas vezes Na Bíblia Essa palavra Bem-aventurado Há quem diga Que bem-aventurado Significa mais que feliz Como é que pode uma pessoa Ser mais que feliz Interessante, né? Deus faz isso Só Deus pode Só Deus pode fazer Com que uma pessoa Não somente seja feliz Mas seja mais que feliz Só Deus pode fazer isso Então Não somente Deus pode Mas Deus quer Deus quer a tua felicidade Te alegra nele Pelas promessas dele Por ele te amar Por ele cuidar de você Saber que ele Não vai te abandonar jamais E tenha fé Para orar Para aclamar Como Jesus disse Em João 16 e 24 Até agora Vocês nada pediram Em meu nome Pedi e recebereis Para que a vossa alegria Seja completa Deus ainda Completa a nossa alegria Por meio das bênçãos Que ele nos dá Então Alegria verdadeira Deus tem pra ti No dia de hoje Nessa semana E ele quer te fazer Feliz Deus Quer Te fazer Feliz Deus quer sim A felicidade De todos Amém Deus quer A felicidade De todos Amém Bom Nós temos mais Mensagens chegando São 7 horas e 22 minutos Bom dia Você que Que Acompanhou agora No decorrer da pregação Da mensagem Bom dia Você que está se conectando agora Quero deixar meu abraço Aqueles que vão assistir mais tarde Olha Muita gente Acompanha e assiste depois No youtube E também no facebook Assiste mais tarde Que bênção Que bênção Que alegria Vamos ver Vamos ver quem mais Nós temos aqui conosco Nesta manhã Eloiva Pereira Do Amaral Bom dia Eloiva Sinara Duarte Bom dia Sinara Pessoal aqui Deixando o seu Amém Itala Lima Isabel Cravo Graça Simon Viviane Santos Rejane Lessa Rosa Maria Reis Uma semana abençoada Ela diz Eu creio que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Com certeza Temos que ter esta fé Rony Saline Quem mais aqui Margarida Faleiro Bom dia Margarida Rogéria Xavier Abração aí pra ti Querida Rogéria Gladys Machado Tubino Sandra Denise Lá de Osório Bom dia Sandra Jonas e Vanessa Quem mais aqui Helena Rodrigues Eu tome o posse Dessas palavras Amém Helena A Fátima Sobreiro Godói Fala que ela também Se alegrou pelo filho Deus completou ela Amém Isso mesmo A Cláudia Antunes Oração pela família Raquel Santos Também com a gente Luiz Helena Minha mãe Silvana Cunha Oração Por mim e minha família Amém Silvana Vamos orar por vocês Evandro Mayara Oração Bom dia a todos Deus no comando Semana abençoada A Guilmar Pede oração por Fernanda A Nora Está dor no maxilar Por conta de uma queda Hoje fará Um exame Tá bom Vamos orar então Pela Fernanda Guilmar Vamos orar daqui a pouquinho A Graça Simon É minha tia Pede oração pela família Quem mais aqui Quem mais aqui Deise Batista Bom dia Deise A Gladys diz Eu creio Nessa promessa É tudo que eu precisava Ouvir nesta manhã Amém Luciane Alquate Bom dia Elizabeth Marinho Bom dia Maria Jurema Bom dia Caroline Lopes Bom dia Caroline Quem mais aqui Rosângela Amaral Valdirene Derlan Paulo Corrêa Moto Oração A meu favor Da minha família Tá bom Paulo Luciana Lima Perseverar Nos ensinamentos De Deus Luciano Lima Aliás Meu amigo Luciano Tá bom Luciano Vamos orar Queridos Vamos orar Vamos orar nesta manhã Em nome de Jesus Para que Deus Nos dê mais Dessa alegria Que Deus Renove Essa alegria Nas nossas vidas E nós Desfrutemos Da felicidade Dias felizes Que Deus tem Para nós Tá bom Nós queremos orar Então agora São sete e vinte e cinco Muito obrigado Deus por esta manhã Obrigado Senhor Porque tu nos escutas Obrigado Porque tu nos ouves Obrigado Por cada pessoa Que está nos acompanhando Agora nos assistindo Nos acessando Obrigado também E abençoa aqueles Que estão Senhor Enfritando desafios Sofrendo Traz tua solução Traz teu socorro Nós oramos nesta manhã Pedindo tua bênção Oramos nesta manhã Pedindo tua paz Pedindo milagre Milagre nas finanças Porta de emprego Na saúde Cura Restauração Oramos pelas famílias Bênção Paz nos lares Ministramos tua graça E teu amor Sobre cada um nesta manhã Oramos pedindo Que tu enches Do teu espírito E que tu tragas Para cada um dos meus irmãos Pai Essa alegria verdadeira Essa alegria Que é Vinda do Espírito Santo Que Não é comida Nem bebida Mas é a alegria Que vem do Espírito Santo Essa alegria Deus Que é a nossa força Essa alegria Essa alegria Que vem de ti E também Senhor Trazendo solução Completando alegria Trazendo bênçãos Para todos aqueles Que nos assistem Nós oramos Abençoa nesta segunda-feira Na vida de cada um Pedimos Que o Senhor abençoe Guarde Guarda os que viajam Que vão Que voltam Guarda a casa Dos irmãos Tudo A família Tudo Pai E dá a cada um Uma semana de bênçãos Pai Uma semana de vitória Em nome de Jesus Renova a tua alegria Na vida de cada um Em nome de Jesus Amém E amém Amém queridos Amém gente Que Deus realmente Renove A alegria dele Na vida de cada um É uma alegria Nossa né Falando de alegria Estarmos de volta Servir a Deus É muito bom Poder servir a Deus Nos Nos alegra mesmo Então Estamos de volta Com vocês aqui Nós Louvamos a Deus por isso Vamos seguir a semana toda Amanhã a gente volta Às sete Com mais uma live Mais um tema importante E Se alegre no Senhor E Peça Peça por bênçãos Porque Deus gosta de dar E Ele quer completar A tua alegria Tá bom Meu abraço então Que Deus abençoe a todos Muito obrigado por todas as mensagens Carinhosas Olha aqui Rose Voit Obrigado por essa palavra Luciana Nogueira Ela diz Eu não desisto Né É Cláudio Titom Rejane Lessa Rosa Maria Reis Diva Becker Lá de Osório Diva e Luiz Meus queridos Fátima Rocha Sandra Denise Olha aí que legal O pessoal se despedindo Raquel Santos Cláudio Antunes Ita da Lima Fátima Sobreiro É Maravilha Maravilha gente Olha Muito obrigado pelas mensagens São sete horas e vinte e oito minutos Nosso bom dia Que Deus abençoe e guarde cada um Amanhã a gente volta com mais uma live Mais um amanhecer com esperança Deus abençoe a todos Se alegre no Senhor Se alegre em Deus E Lembre que Ele está sempre contigo Ele te ama Ele te ama muito E Ele realmente planeja e deseja a tua felicidade Tá bom Um beijo no coração de todos Amanhã a gente volta às sete Que Deus abençoe a todos Fiquem na bênção e na paz E uma ótima segunda-feira Uma ótima semana A todos Em nome de Jesus Amém